Oi, Jorge. Você escuta muito o Poico, aqui tá muito mais jantinho o celular, peraí. Fala aí, agora. Melhorou? Você me escuta? Dá pra escutar aí? Tô te escutando. Tá ótimo, tudo bem? Tudo bem, com você? Eu sou com o Alex, mas sem cabelo. Tem uma diferencinha aí, né? É, é mesmo. Bom, você sabe que eu estava com muita vontade de fazer o vivo com você. E vou te contar que aqui os meus alunos estavam me pedindo de fazer, porque eles se seguem muito aqui. Eu achei muito interessante ter a possibilidade de eles te conhecerem. E também, por que não, unir as duas culturas. Que acho que isso é uma coisa muito interessante e muito bom, não? Então, obrigado por ter a possibilidade de fazer o vivo aqui. Bom, você manda, você me diz como é que a gente faz. Bom, eu acho que é interessante você se apresentar rapidamente para que a galera que esteja aqui, né, do lado de cá, te conheça um pouquinho melhor. Depois eu me apresento também para que a galerinha sua também me conheça um pouquinho melhor. Tá ótimo. Bom, eu tive a possibilidade de trabalhar desde o ano 1992 até o 2000 como propagandista. Aqui no centro da cidade de Buenos Aires e lá tinha o Centro de Estudos Brasileiros na Argentina. E eu passei, estava trabalhando com o propagandista e vi, dei uma olhadinha. Bom, isso é legal. Então, entrei lá, comecei a estudar lá português. Aí, quando eu acabava com o meu trabalho, às terças e quintas, eu ia estudar português. Olha aí que eu tenho um sotaque mais carioca porque os meus professores eram todos cariocas. Que barta coisas. Bom, e lá estive oito anos trabalhando na rua, no campo como propagandista e depois mais uns quatro anos de gerente de produto. A companhia mudou, era uma nacional que logo ficou uma multinacional e no ano 2004 decidi mudar a minha vida. Fui para a música um tempo, representando bandas de música aqui na Argentina, até o 2008. E eu voltei para a indústria farmacêutica, mas agora como consultor. Um tempo mais tarde, uma companhia, um laboratório me chamou para ser treinador. E então, ocupei duas posições. Uma delas foi gerente de distrito e treinador também, dois anos. E no ano 2011 eu comecei com o curso que estou editando aqui na Argentina. E foi uma experiência a mesma única que a gente pode... Tua criatividade, você decide tudo o que vai fazer. E acho que isso é muito legal. E colocar todo o conteúdo que a gente aprendeu para ajudar outras pessoas. E acho que foi uma experiência muito legal para mim. E sou muito feliz. Eu escutava você falar do brilho dos olhos das pessoas. E acho que quando a gente faz o que a gente ama, é quando mais os olhos estão brilhando. Então, adoro o que estou fazendo agora. E eu achei muito interessante a tua vida profissional. Por isso foi que eu te chamei para fazer o vivo de hoje. Como se fala vivo? Live? Isso. Aqui a gente chama de live. Live. Legal. Bom, é isso. Um pouquinho a história. Mas conta, porque hoje eu assisti os teus vídeos. E eu gostaria que hoje você seja a protagonista. Porque é muito bom o que está fazendo. Mesmo eu pedir para os meus alunos que assistam os teus vídeos. Que sigam a tua carreira. Porque tem coisa muito legal. que vale a pena que eles estudem todo o conteúdo que você dá nos vídeos. E, bom. Ai, que legal. Então, agora, quem me alege? Diga, diga. Desculpa. Eu fico muito feliz em saber que você gostou do conteúdo. Você gostou do conteúdo que tem indicado para os seus alunos aí também. Fico, nossa, a visão é errada, de verdade. A gente não tem muita noção do alcance que as coisas que a gente posta na internet tem. E quando é um alcance para algo positivo, eu fico super feliz, de verdade. E eu espero que eles consigam entender com facilidade o português. Eu já tenho uma fala mais calma, né? Então, talvez... Claro. Mas nada impede da gente pensar em umas legendas, alguma coisa assim. Quem sabe, em espanhol, para que a audiência consiga acompanhar de lá também. Bom, então, de mim, rapidamente, eu me formei em farmácia, tenho mestrado em biotecnologia. Comecei como estagiária, mesmo mestre já, comecei como estagiária na indústria. Trabalhei 10 anos diretamente na propaganda médica. Nesses 10 anos, eu pude vivenciar empresas nacionais, empresas multinacionais. Trabalhei com linhas generalistas, com linhas especialistas. Eu trabalhei com medicamentos referência e com medicamentos éticos, né? Os similares. Então, nesses 10 anos, eu tive a possibilidade de experimentar todas as possibilidades do trabalho do propagandista. Conhecer praticamente todas as especialidades médicas, mesmo que eu tenha tido foco na dermatologia. E depois desses 10 anos, eu me tornei também gerente de treinamento, né? Nenhuma dessas competências. E no início de 2019, eu precisei iniciar uma nova fase da minha vida. E aí, surgiu a ideia de colocar vídeos de conteúdo na internet, que foi gerando o interesse das pessoas, que acabou virando num curso de formação. E vai fazer um ano o nosso curso. E eu estou super feliz em ter os meus receitinhas, que é o que a gente chama, né? Eu chamo os meus alunos de receitinhas. A gente tem uma linguagem própria. Várias gírias, vários códigos próprios. E está sendo... Bom, brilha no olho, já fala tudo, né? Do tanto que é especial. Do tanto que, para mim, tem horas que parece que Deus vira a gente do avesso e fala aqui, ó, minha filha, o seu lado certo é o do avesso. E vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo muito melhor, inclusive, né? Então, eu só tenho a agradecer por essa jornada e essas coisas muito loucas que acontecem na vida da gente e colocam a gente no lugar certo. E o que é mesmo incrível que a gente, embora esteja entre quatro paredes, a gente pode falar com o pessoal de outros países. Você sabe que há 15 dias fizemos um live com um propagandista espanhol. Eu tive a possibilidade de viajar no ano 2019 para lá. Conheci muito pessoal incrível lá. E fizemos um live com um delegado. Eles são delegados de visita médica lá na Espanha. E foi muito interessante para aqui, para os alunos argentinos conhecerem também como é que é a profissão em outros países. E pelo que eu vi, tem muita similitude entre o visitador médico, na Argentina, chamamos de visitador médico, com um propagandista. E é muito legal, porque às vezes a gente pensa que é muito diferente, mas eu acho que na realidade tem muita similitude, não? Então, é bom, é bom para eles, é bom para mim. E acho que a gente tem que curtir isso, porque temos hoje em dia esta possibilidade de falar que você falava, eu estive assistindo os seus vídeos, você falava quando a visita era analógica. E eu lembro, em 1992, em 1992, estive trabalhando como propagandista e passava uma pessoa com uma coisa bem grande. Era um telefone, o primeiro telefone há muito tempo atrás. E tudo, tudo tem mudado muito nos últimos 30 anos. E acho que é muito legal, porque isso deu a gente a possibilidade de fazer o que estamos fazendo hoje. Então, é muito bom. Que legal. Essa época foi muito... A gente tem os celulares, a gente passou de videocassetes para, de repente, ter o que a gente precisava de uns 10, 12 aparelhos separados dentro de casa, para um telefone na mão, né? Que a gente tem tudo. E a propaganda médica, ela foi evoluindo de acordo. Eu não sei como que é aí na Argentina, mas só com o coronavírus, né? O que a gente está vivendo agora foi o que mais impulsionou a era digital da propaganda no Brasil, né? Então, até pouco tempo atrás, os médicos eram muito, e ainda são, mas eram ainda mais reticentes de não querer o contato virtual. Agora, né, dentro dessa situação, a gente está aqui há quase 4 meses, né? Em quarentena. Então, teve todo um período aí de adaptação, que a gente costuma falar que trocou o pneu do carro com o carro andando, né? Com o carro em movimento, quando você tem que fazer tudo com as coisas já acontecendo. Então, a gente viu muita coisa acontecer no mundo, né? Na tecnologia, viu muita coisa mudar na propaganda, que eu ainda era da época de anotar nas fichinhas, aí depois veio o pocket, né? Aquele celularzinho que a gente já conseguia escrever mais coisas. Aí depois veio o smartphone, depois agora hoje a gente tem tudo no iPad. E quando o próprio iPad, né? O tablet, a gente começou a levar os VAs digitais, também houve uma negação, né? Do médico de não querer no primeiro momento. Hoje é a principal ferramenta que a gente usa, né? Então, eu acho que, embora o mundo tenha mudado o mundo, muita propaganda mudou também, mas tem muita coisa que está acontecendo devido ao cenário atual, né? Eu não sei como está aí. Como que é essa questão aí na Argentina? Vocês já conseguiam fazer visitas remotas antes? Bom, aqui tem muito prejuízo, eu acho que essa palavra, que se você falar, por exemplo, no LinkedIn da visita virtual, vai ter um problema porque os propagandistas aqui na Argentina não gostam disso. É lógico, eu acho que é uma mudança muito forte, a cultura que vai mudando, mas eu acho que vai ter uma mistura no futuro. De fato, tenho alguns alunos que eles já começaram a fazer lives com médicos e foi muito bem aceitado pelo médico e também no laboratório. Mas, se você me perguntar agora, eu acho que ainda muitos gerentes não sabem qual é o futuro da indústria, e é lógico, a gente também não, mas o que eu estou vendo é que dia a pouco, neste momento eu estou fazendo muito treinamento, eu estive trabalhando muito com equipes de vendas de laboratórios na Argentina, mas o que vai acontecer, não posso dizer o que sim pode ser e uma coisa que eu pude ver nos teus vídeos. Duas coisas, o brilho dos olhos vai ser imprescindível, porque as companhias aqui vão procurar pessoal que tenha esse brilho dos olhos, não os olhos, e também o senso de dono. Um bate-papo que você teve com o Axel, o Alex, não lembro o nome dele, e aquela pessoa aqui, Alex, isso. E eu acho que isso vai ser muito importante. Eu trabalho com os meus alunos aqui muito que eles sejam proativos, que façam pesquisa, mesmo do gerente que vai entrevistar eles quando eles forem para as entrevistas. Então, eu acho que isso vai ser muito importante e que vai mudar a cultura da indústria. Eu acho que no Brasil também vai acontecer isso. O que aconteceu foi novo para todo mundo, ninguém esperava. Aconteceu, bom, a gente tem que se adaptar agora, não? Mas, uma pergunta. Uma pergunta que eu anotei aqui. Tem um patrãozinho com vocabulário, porque eu estive tirando o vocabulário dos teus vídeos, e achava interessante para que eu estou procurando aqui isso. Você falava nos vídeos e acho que é muito interessante, e é coisa que também acontece aqui da importância do ponto de venda, da farmácia no trabalho do propagandista. E é um conceito que eu acho superimportante, que gostaria que os meus alunos escutem, porque é muito parecido com o que acontece lá no Brasil. E o porquê disso? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Você pode fazer de novo? Claro, você falava da importância de fazer a entrevista com o médico, mas também estar presente no ponto de venda, na farmácia. É farmácia lá no Brasil também, não? Sim. Que não troquem a receita, a prescrição. E eu queria fazer, se for possível, o porquê disso. Porque eu falo mesmo aqui com eles, mas eu acho que é muito importante para eles terem também a importância de estar na farmácia, de fazer o relacionamento com o pessoal que está atrás do balcão. Então, que tão importante para você que o propagandista, o visitador médico, esteja no ponto de venda? Ah, sim. Eu costumo dizer que a propaganda médica, ela tem três tripés. É um tripé principal que é o que segura o trabalho, que segura o nosso trabalho. O primeiro deles é o planejamento, né? E uma visita feita com qualidade. O segundo tripé é a capacidade analítica que o profissional precisa ter em cima dos resultados, né? Para conseguir diagnosticar aonde eu preciso manter e aonde eu preciso ganhar. E o terceiro tripé, a terceira perna do tripé é o trabalho no ponto de venda. Porque de pouco adianta a gente gerar uma demanda que já é super difícil fazer uma venda consultiva, né? Gerar essa prescrição. Se a gente não tem um relacionamento no ponto de venda ou na farmácia, quando essa prescrição chega, a possibilidade dela ser trocada por uma outra marca ou por um genérico ou por uma condição comercial diferenciada, às vezes, por causa de um real, né? Aconteceu uma troca e o seu trabalho ir por água baixa, né? Então, ter esse relacionamento saudável com as pessoas que trabalham na farmácia, em que você gere valor lá também, gere treinamento lá, explique para as pessoas o diferencial do seu produto, né? Tente resolver os problemas, né? Tenta estar lá para entender qual que é a necessidade daquelas pessoas e aonde você pode ajudar. Porque a reciprocidade, ela é muito forte, né? Quando você cria um relacionamento bacana com as pessoas de lá, elas não vão querer trocar a sua receita, né? Elas vão pensar no cara legal que está ali entregando valor, entregando, está sempre passando, está sempre ajudando. Então, o seu trabalho na frente do médico, ele vai ter muito melhor retorno e resultado se você não tiver essa perda pelas trocas na farmácia. Então, esse relacionamento é importante para que você feche o ciclo da prescrição. Você gerou a demanda e gerou a venda também. Claro. Liesti, vocês também têm uma lei de genéricos lá no Brasil? Sim. Tá. A gente tem desde o ano 2001, e acho. Começamos. Mudou um pouquinho. É somente uns 5% do mercado. Quem que está lá na farmácia, e às vezes, aquela pessoa que há muitos anos, que está trabalhando, também não gosta tanto de estar no ponto de vendas, mas é muito importante. Então, o nosso treinamento também fala disso, com os meus alunos, focamos lá e falamos muito da farmácia, mesmo nas entrevistas, e isso faz também uma diferença muito importante. Uma perguntinha. Você falava do destaque do LinkedIn. E uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com eles, o que você diria para profissionais, tanto brasileiros como argentinos, porque acho que é o mesmo, a mesma coisa, o que diria que não pode faltar no LinkedIn? Primeiro, a gente precisa ter um currículo, um perfil bem alinhado, bem construído. Isso com palavras-chave, com objetividade nas suas principais competências, com a descrição das suas funções de uma maneira bem focada para o seu objetivo. Então, se a sua intenção é ser visitador médico, ser propagandista, você tem que estudar, alinhar todas aquelas funções que você já exerceu de uma maneira que coloque primeiro as competências que estão relacionadas com a função. Então, se você fazia várias funções dentro de uma empresa que tinha venda, que tinha prospecção de clientes, que tinha negociação, coloque elas antes, depois você explica as outras atividades. Então, para que o recrutador olhe para o seu currículo, para a sua experiência, entenda rapidamente que você tem as habilidades que ele precisa. Então, essa é a parte minha, como eu me apresento para o mundo. E essa é uma parte importante. A outra parte, tão importante quanto, é a interação com a rede. Não adianta você fazer um LinkedIn, criar um perfil, deixar ele lá lindo, mas não entrar, não interagir, não produzir conteúdo, que é extremamente importante, que você produza conteúdo para aumentar a relevância do seu perfil no momento da busca. Porque o LinkedIn, ele funciona como o Google. O recrutador, ele vai fazer uma busca, ele coloca as palavras-chave. Os primeiros perfis que aparecem dentro dessas palavras-chave, vão ser os primeiros que ele vai olhar. Se ele encontrar um candidato bom ali, ele vai seguir o processo e não vai para a página 2, para a página 3. Se você não usar muito bem as palavras-chave e não fizer publicações constantes para aumentar o ranking do seu perfil e aparecer lá em cima nas pesquisas, você também está nadando e morrendo na praia. Então, são essas duas dicas principais. Um perfil bem alinhado e conteúdo e interação sempre. Você sabe que aqui, é lógico, eu acho que tem muita queixa na rede, como que muitas coisas, por exemplo, que a gente lê, como é possível que eles não me contratem, como é que eu vou gerar experiência se vocês não me dão oportunidade. e o que eu tento falar para eles é que isso que eu estou colocando já me está tirando fora do processo, porque o gerente vai olhar isso aqui e já vai dizer não quero essa pessoa trabalhando comigo. Então, tudo que a gente escreve lá no LinkedIn é lido por todo mundo, mesmo, todo mundo, gente de Espanha, do Brasil, dos Estados Unidos. Então, tem que ser muito, tomar muito cuidado com isso que você coloca na rede. Uma pergunta, você fez um curso num laboratório, mas não tinha certeza se eles iam te contratar quando você começou na indústria como propagandista? Terrível. Como é que foi isso? Foi. Eles estavam com o processo, foi para essa vaga de estágio. Eles estavam com o processo aberto. Na época, eu estava numa situação bem complicada, eu não estava trabalhando, eu estava morando de favor e, com isso, também eu precisava dar um jeito, né? Precisava resolver. E aí surgiu essa vaga de estágio em um laboratório internacional, aqui, um dos maiores do Brasil, e eu já me... Vamos lá! E aí eu mandei o meu currículo, levei até lá o meu currículo, porque na época ainda não se usava tanto e-mail, assim, então eu imprimi e, por sorte do destino ou do acaso, ou não sei, eu só tinha papel reciclado em casa, aquela folha reciclada, aquela mais marronzinha. Então eu falei, olha, eu só tenho essa, vai essa. Imprimi e levei. E aí a secretária recebeu e colocou uma pilha de papel desse tamanho comigo. eu falei, nossa, até alguém me vê. Só que aí eles me ligaram, embora eu não tivesse nem um pouco o perfil que eles estavam procurando, super comercial, não tinha experiência comercial, ou formada na área da saúde, mas eles me ligaram. E na entrevista, eles me falaram que eu não tinha o perfil, que estava fora, que eles precisavam de alguém com uma experiência comercial. Aí eu falei, olha, eu tenho desenvoltura comercial, eu só nunca trabalhei diretamente com vendas. Deixa eu fazer uma semana desse curso que vocês vão dar agora para os contratados, que eu provo que eu tenho experiência comercial. Eu tenho desenvoltura comercial. E aí eles me pararam e eu fiz essa semana inteira de treinamento, de curso, aprendi os produtos, aprendi a fazer propaganda, e no final das contas acabou dando certo. E depois que eles optaram por mim, eles me contaram que o que chamou a atenção foi o fato de ser um currículo diferente no meio de uma filha cheia de currículo, de uma filha branca. Ele olhou e falou, o que é esse aqui marrom? E puxou, era o meu currículo. Aí ele me chamou assim. Então eu fiz, eu pedi para participar, eu fiz e acabou dando certo. muito interessante como a experiência que tem alguns laboratórios que fazem o treinamento e você somente vai saber se ficou, se arrumou a vaga quando acabou. E é terrível porque tem 20 pessoas que estão concorrendo entre eles e muita pressão, um nervo. bom, uma coisa, porque eu acho que é muito interessante, você fala muito das crenças, me corrija se a pronúncia está errada, e da idade. E a minha experiência me diz aqui trabalhando com os alunos que eu tenho um 50% dos meus alunos que já estão trabalhando, eles têm mais de 40 anos. Isto, o que está mostrando é que a idade não é um impedimento para arrumar a vaga, mas o que sim vai fazer que o pessoal possa ficar fora é a crença. Quando eles não têm a certeza de que podem arrumar essa vaga ou conseguir esse trabalho, aí sim podem ficar fora. E eu gostaria de falar de crença porque é um item que eu trabalho muito aqui na Argentina. Então, o que acha você disso? Olha, a idade ela só é um empecilho para quem coloca a idade como um empecilho. Você acabou de dizer que 50% dos seus alunos que já estão trabalhando são acima dos 40%. Eu tenho vários casos também de alunos aprovados acima dos 40%. Eu já trouxe dezenas de gestores, gestores de distrito, gestores nacionais, diretores, gerentes gerais de RH e eu faço essa pergunta para todos eles e todos eles são unânimes em dizer que a idade não é um fator limitante. O que importa é que você seja um profissional acima dos 40%, mas que esteja atualizado, que saiba lidar muito bem com a tecnologia, com as ferramentas de trabalho que a gente usa atualmente e que tenha energia, que queira aprender. Essa é uma das principais características. Você tem que estar muito afim de querer aprender, porque é isso que vai fazer com que você se adeque a qualquer coisa que for acontecer na companhia, né? Então, não se deixe ser justificado, né? Não, joga essa muleta fora, porque isso só vai te prejudicar, vai te deixar cada vez mais longe do seu sonho. E essa é uma crença tão enraigada, porque... É terrível. Teve um tempo que isso foi real, tá? Teve um tempo, eu não tô falando que ela veio do nada, teve um tempo que ela foi real, mas as coisas mudaram e as pessoas não abandonaram essa crença ainda. Claro. Então, eu venho trabalhando forte, né? E sempre trazer os depoimentos desses gestores pra comprovar e tentar desmistificar isso. Quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga banir esse pensamento. E, Jorge, eu queria saber... Sim, claro. Quais são as crenças, as principais crenças limitantes que você encontra aí na Argentina? Bom, a primeira que eu vejo que é, se eu não sou experiente na indústria, não tenho possibilidade. Mas, todas as pessoas que entraram após de fazer o curso, eu trabalho com todo o pessoal que não tem experiência. Então, eu faço um jogo com os meus alunos, eu pergunto pra eles, bom, perguntam pra mim o que eu acho se é possível entrar na indústria. Eles perguntam e eu digo, é muito fácil. E eu peço pra eles que pensem nisso, embora não acreditem nisso, pensem nisso. Se mente, tá tudo bem, mas tem que pensar que é possível. mas o que acontece na certa, eu acho que se você acha que não tem possibilidade, não vai estudar. Para que é que eu vou estudar uma coisa se eu acho que não tenho a chance de entrar? Então, como eu não estudei, me ligam de um laboratório, vou pra entrevista e faço uma entrevista muito ruim. mas se você acha que tem possibilidade de começar a estudar, pesquisa na internet, assiste os vídeos da Liege no Brasil, do Jorge na Argentina, então conhecem muito da indústria. Ligam pra você, vai pra entrevista e agora sim tem um perfil profissional muito interessante pra eles porque eu acho que é tudo uma questão de empatia. O gerente tá pensando, bom, essa pessoa aqui eu tenho frente de mim, se eu coloco no território, ele vai gerar os resultados que eu tô precisando. Então, se eu dou a tranquilidade pra ele, que eu sou uma opção muito interessante, é possível que eu tenha a possibilidade de avançar no processo. Então, essa crença vai limitar a possibilidade e eu, nisto, eu trabalho muito. Vou para tal hospital, o escritório do médico fica a três ruas de aqui. Então, eles começam a sentir aquilo que vão sentir quando estiverem trabalhando no futuro. Mas, eu acho que o futuro se construi agora no presente. Então, é um ponto que eu trabalho muito e nisso não dou licença, falam português. Não, estou muito firme com isso. E os resultados mostram que a estratégia é correta. Porque quando a gente mudar, isso que tem na mente, as crenças mudam a realidade. Não vai ser imediato, vai tomar um tempo, mas vai mudar. Tá? Espera aqui, tenho muitas perguntas por aqui, no papelzinho, não sei onde, mas estão aqui. Eu também tenho recebido algumas aqui, Jorge. Posso fazer uma que já está no gatilho? Claro, claro. Um brasileiro com experiência na indústria pode conseguir uma posição como visitador médico na Argentina? Eu acho que sim, mas por quê? O sotaque do brasileiro é muito atrativo, tá? Então, isso, eu acho que é uma vantagem muito importante para a pessoa que vem de outros países. De fato, eu tenho muitos alunos que viram, 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 viram que eles moravam lá na Colômbia e agora estão na Argentina e estão trabalhando de muitos países até pessoal da Espanha e no caso do Brasil, o sotaque é mesmo muito atrativo, então vai gerar diferenciação no escritório do médico, então eu acho que sim, tem muita possibilidade e se tiver experiência, mais ainda, mas sim, eu acho que sim. Ah, que legal, então se, foi o Aloysio que perguntou lá pelo YouTube, né, então Aloysio, se você tiver, você vai precisar entender o que esse médico vai falar para você e vai precisar também poder conversar com esse médico, então vai ter que ter uma base do espanhol, não dá para ir só com o português, né, mas... Claro, claro, é mesmo, sim. Eu fico feliz em saber se há possibilidade. Aconteceria o mesmo se a gente vai para o Brasil, pelo menos um pouquinho de português tem que falar, sim, mas, mira, em dois anos eu já quase podia falar fluente, com muitos erros, mas podia falar um pouquinho de português e eu acho que o espanhol não é tão diferente com o português, tem coisas que são diferentes, mas se você escutar, se lê os jornais, assiste a televisão, vai acabar falando o espanhol seis, sete meses, então eu acho que não vai ser uma limitante, mas... Eu tenho um carinho muito grande pela língua, uma das minhas gestoras, minha gerente como gerente de treinamento, ela estava, foi ela que me puxou para o cargo, ela é chilena, então ela estava aprendendo também o português e, consequentemente, o espanhol meio que entrou por osmose, assim, então a gente conversava o dia inteiro e era engraçado porque às vezes ela falava um termo que eu não conhecia, que era bem diferente, aí eu falo com aquela cara assim de interrogação, aí ela usava o termo em inglês, aí eu, ah, tá, então tá bom. Claro, o inglês tem essa vantagem, aquele que fala um pouco e fazemos, peraí, vou checar aqui o chat que ficou embaixo, isso, bom, a ver, se há alguma pergunta, háganla agora, estou falando para eles, se eles quiserem e gostaria que façam perguntas para você, háganlas e se não se entende, escríbanlo, assim o traduzimos ou ela vai um pouco mais lento, ok? Pero pregunten tudo o que querem perguntar, é o momento para fazer eu vi por eu falava para eles que perguntem tudo o que eles quiserem perguntar agora, que é o momento para fazer. Eu vi uma pergunta de alguém do Brasil que ele perguntava se tem faculdade aqui na Argentina para propagandista. Na Argentina você tem uma carreira de um ano e meio, eles estão, acho que é permisso para trabalhar, se você não tiver esse permisso não pode trabalhar como propagandista. mas o grilo diz o problema que eu notei é que o treinamento que recebem na carreira não é útil para arrumar essa vaga para conseguir o posto de propagandista. então aí é onde o Jorge trabalha com eles dois meses e após isso continuamos também trabalhando. Mas sim, temos uma carreira de ano, ano e meio, três anos. cada província argentina nem todas mas tem diferentes permissos. Por exemplo, Buenos Aires tem um, mas se você viajar para Mendoza tem outro permisso e aquele que trabalha em Buenos Aires não pode trabalhar em Mendoza. Isso não é o Brasil. É nacionais e internacionais em Multi ou só nacionais? Não, eu falei com você você me contava que tem 15 mil representantes num só laboratório que a gente tem 5 mil toda a Argentina propagandista 5 mil propagandistas Na verdade tem um laboratório que tem 1.500 propagandistas na força de venda um laboratório tem 1.500 1.500 Eu não tenho o número exato mas acho que a gente deve andar por aí entre 10 15 mil no total mas nós temos de laboratórios farmacêuticos em torno de 200 sendo eles 100 com propaganda médica Claro Aqui acontece alguma coisa parecida temos 265 mas nem todos tem propagandistas trabalhando no território Vou procurar algumas das perguntas que tinha por aqui Bom sim uma muito interessante você falava dos pontos fracos e tentar evitar aquelas respostas que são na certa são fortalezas ou pontos fortes quando você fala da fraqueza fala de uma fraqueza que seja real e o que você está fazendo e eu gostaria de escutar você falando nisso porque eu acho que é muito importante e é uma coisa que se tem que trabalhar muito porque essa pergunta vai estar na entrevista então como que a gente tem que responder quando te fazem essa pergunta acho que a primeira coisa que o recrutador quer saber quando ele te faz essa pergunta é se você tem autoconhecimento e maturidade o suficiente para reconhecer os seus pontos fracos sejam eles quais forem então ele não vai ali para avaliar um defeito para ver se ele te deixa no processo ou se ele te tira do processo não é isso ele quer saber se você se conhece se você sabe quais os pontos que você tem que melhorar se você já está fazendo algo para melhorar e se você sabe como essa característica impacta na sua vida então se você conseguir elencar um problema uma dificuldade que você tenha um ponto de melhoria que você tenha e dizer olha eu sou eu tenho dificuldade de delegar eu sei que isso atrapalha o meu o meu trabalho porque eu quero fazer tudo sozinha eu tenho dificuldade de falar deixar isso para outra pessoa às vezes eu não tenho nem paciência de explicar o que eu quero então eu já vou e faço de uma vez isso acaba atropelando o meu dia eu tendo que fazer muito mais coisas do que eu precisava eu acabo muito mais tranquila e às vezes eu não rendo tudo o que eu precisava render para melhorar isso eu tenho tentado delegar coisas menores entregar coisas menores e ir aumentando essa frequência até estabelecer o normal pronto eu falei de um problema eu expliquei como que ele me atrapalha e o que eu estou fazendo para melhorar é isso que você precisa fazer durante um processo seletivo não pense que eu não vou falar que eu sei que eu sou desorganizado porque senão ele não vai me contratar não você está tentando resolver isso não está então mostra com exemplos práticos o que você está fazendo para reverter isso e aí vai ficar tudo bem é mesmo você sabe que o meu ponto fraco e é mesmo e é verdade que eu falo muito rápido isso o professor não posso falar rápido então o que eu tento fazer modular se fala modular em português eu falo assim para não falar muito rápido mas o ponto fraco é importante que a gente seja sincero e aquilo que está fazendo para corrigir esse ponto fraco que você tiver ver aí termos da indústria brasileira por exemplo aqui a frequência sequência cobertura vocês têm também esses termos lá no trabalho operativo do representante do propagandista sim a frequência sequência uma porcentagem de cobertura visita revisita painel médico acho que isso aí a gente tem bastante em comum a frequência do trabalho na argentina ele é mensal a gente tem 30 dias mas em algumas companhias tem 45 porque eles são poucos propagandistas então desse jeito eles têm mais possibilidade de visitar mais médicos então tem 45 dias mas em geral a maioria dos laboratórios tem 30 dias no passado quando eu era propagandista isso era uma coisa que o gerente de distrito controlava muito o Jorge caiu já já ele deve estar voltando ele começou a dar uma pausinha e caiu mas já já ele deve estar voltando eu estou adorando o papo estou adorando saber das diferenças uma coisa que me chamou a atenção foi o fato deles terem cerca de 5% do mercado só direcionado a genérico e aqui no Brasil a gente tem uma fatia muito maior e eu não tinha nem tocado que podia ter genérico ou não olha só que legal eu estou super contente então eu acho que já já ele deve estar voltando se vocês tiverem pergunta pode fazer que a gente vai vai respondendo deixa eu ver aqui como é visto um candidato que marcam as empresas em posto de linkedin pedindo emprego nossa que estratégia mais errada gente principalmente no emprego a empresa ela vai contratar alguém que vai fazer que ela perceba como oportunidade e não porque alguém está pedindo alguma coisa então antes de você pedir você tem que oferecer um valor você tem que mostrar que você veio as empresas elas não estão ali para fazer filantropia elas estão ali para ter lucro o resultado objetivo final de toda empresa é ter lucro e ela não vai te contratar só porque você está pedindo faça por merecer tem muita gente que fala ninguém me dá uma oportunidade você não tem que pedir oportunidade você não tem que depender da empresa te dar uma oportunidade você é que tem que ser uma oportunidade para a empresa você tem que se mostrar como uma pessoa diferenciada como uma pessoa que é rara no mercado uma pessoa que nossa eu preciso ter esse profissional na minha equipe e não ir lá porque eu não consigo porque é muito difícil porque o mercado é fechado porque é muito complicado então não faça isso de jeito nenhum vá pelo jeito certo tenha um bom currículo tenha uma boa preparação se envolva com as pessoas decisivas e aí você não precisa pedir nada para ninguém a coisa vai acontecer da melhor maneira pessoal o Jorge voltou eu fiquei respondendo aqui e eu não vi se ele escreveu deixa eu ver aqui voltou boa noite propagas vi você entrando oi Arnaldo que bom você aqui tá voltando aqui tá voltando acho que a conexão lá tá um pouquinho mais lenta tá carregando aqui já tem alguns minutinhos Jorge eu já mandei a solicitação tá aqui carregando será que não não foi será que deu errado deixa eu cancelar e mandar de novo aí agora tá conectando você sabe que eu eu podia ver você mas mas não não me permitia acessar a conversa não sei o que aconteceu bom onde estamos então a gente tava falando sobre as diferenças né do do mercado e uma coisa que eu queria deixar claro pra eles assim então o mercado na Argentina ele é menor em relação ao número de propagandistas né porque são em torno de 500 no país certo aqui na Argentina temos 5 mil 5 mil ah tá 5 mil você tem cada laboratório tem uma distribuição diferente 300 350 propagandistas que tem diferentes territórios então por exemplo é um laboratório que a a distribuição é a maior daqui da Argentina logo tem alguns que somente chegam a Buenos Aires e alguns outros territórios mas não vão para outras províncias tá não tem alcance nacional somente regional ah tá que legal aqui a gente tem por exemplo a Eurofarm ela tem mais ou menos 1200 a 1300 propagandistas só na 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 companhia né o grupo NC também o grupo NC que é da AMS também é nacional só a AMS tem uma força de vendas de mais de mil pessoas e o grupo NC tem sete farmacêuticas dentro dele né então enfim a gente deve ter aí uns 15 mil no Brasil né eu acho isso é legal a gente colocar essa diferença essa diferença de território de quantidade de médicos inclusive né que são bastante diferentes acho que por isso que é a diferença também no número de de profissionais né e fala algumas indústrias que são nacionais aí que a gente não tem aqui aqui tem a se fala de laboratórios nacionais isso que tem eu acho que agora são menos do que era no passado mas tem um 40% de laboratórios que são nacionais você sabe que quando você trabalha numa num laboratório nacional tem a possibilidade de de fazer tudo mas eu estive em Teva Ivax nesse momento e a estratégia vinha dos Estados Unidos a gente não tinha muita possibilidade de fazer por exemplo um material promocional bom mas quando você trabalha no nacional o último que eu estive trabalhando era nacional podia fazer tudo isso era uma coisa muito interessante que a gente vai aprendendo também quando pode fazer aqui tem uma pergunta de Damián que ele é um aluno aqui argentino ele me pergunta como é que funciona a distribuição lá no Brasil quais são os atores que você tem na distribuição essa cadeia de distribuição se chama assim como é a distribuição lá no Brasil bom aqui vou falar com o exemplo das nacionais elas fazem a produção aqui no país aqui dentro elas passam esse estoque para uma distribuidora e essa distribuidora atende os pontos as farmácias então a gente tem um intermediário entre a indústria e a farmácia o ponto de venda final então se a gente for considerar o paciente como ponto final a gente tem dois intermediários para os multinacionais funciona também bem parecido vem o produto para o Brasil é alocado em grandes distribuidoras e é distribuído capilarizado para os PDVs alguns algumas redes de farmácia que são tão grandes como Raia Drogazil o PagMenos a Drogaria São Paulo que elas compram o volume de lojas é tão grande que elas compram direto do laboratório e fazem a negociação direta e tem os centros de distribuição que vai capilarizar para as lojas para toda a cidade para o Brasil inteiro você sabe que temos uma diferença que a gente tem o laboratório o distribuidor e logo tem a drogueria chamamos de drogueria que eles são quem na certa vão levar o medicamento para as são acho que 13 mil farmácias e eles fazem a distribuição então aí temos mais uma empresa aqui o Camilo está perguntando se vocês têm auditorias DDD IMS quais são as mais utilizadas a gente usa o DDD o MDTR o Audit e o Closeup ah legal tem prescriber também lá é utilizado quem sabe o nome que colocaram aqui na Argentina que é para conhecer a prescrição do médico aqui chamamos de prescriber aqui para prescrição é o Audit Pharma e o Closeup isso são legal a Closeup inclusive agora ela é a Equilvia mas ela sempre teve a sede na Argentina o Closeup isso de mudar o nome é como que a minha filha se chama Luciana é como que eu há 20 anos mudaram o nome dela era o IMS não tem que mudar tem que ficar IMS a gente conheceu assim espera aqui que tem uma pergunta consigo ler Leopold Astri Novo Nordes ele está perguntando se o Novo Nordes lá no Brasil qual é a posição do ranking que tem a companhia lá no Brasil da Novo Nordes e sim eu não vou saber te dizer exatamente a posição dela mas eu posso te dizer que ela não está entre as 10 ela tem uma operação menor ela tem um valor agregado de produto alto mas ela tem uma operação dentro do Brasil menor do que as grandes farmacêuticas nacionais como OMS Ache Biolab Farmoquímica Mantecorp que dominam o mercado no ranking das 10 mais Ele perguntou isso porque ele trabalha no Nordes e acha que quer viajar para o Brasil para trabalhar e ficar e morar lá no Brasil Ah, legal Espera aí Oi Estou fazendo bagunça aqui com isto Jorge, só para te avisar que a nossa live vai cair em 4 minutos Passou tão rápido Em 4 minutos Bom, eu queria te agradecer pela possibilidade de fazer o live Eu acho que foi muito interessante E para os meus alunos aqui na Argentina vou falar em espanhol agora Sigan Realmente é muito interessante estive vendo todos os vídeos Há coisas que são muito parecidas Há outras que não Mas me parece que Incluso desde o perfil profissional está muito bom que quando vocês tenham uma entrevista se vea que não se quedaram só com o mercado argentino Sino que como são eles dão mais conhecimento E bom Eu acho que não tenho muito mais para falar E eu vou deixar que você feche aqui a conversa porque eu acho que foi muito interessante e quero mais uma vez agradecer pela possibilidade E um beijinho para todos os brasileiros Ah, que legal Eu que agradeço Jorge, adorei Tem muitos pontos que a gente tem que abordar ainda Então eu acho que a gente vai ter fase 2 desse encontro Seria legal O pessoal que esteja aqui assistindo traga dúvidas sobre o que eles querem comparar de uma coisa ou outra A gente levanta uma nova lista Jorge e marca um novo papo que daí a gente consegue aprender mais sobre os dois os dois lados Eu gosto muito dessa turquina principalmente do vinho Eu não sei Eu não sei se o vinho Eu não sei se o vinho